Salve rapaziada, firmeiras total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Hoje vai ser a primeira vez que a gente lava o meu polo rebaixado, depois de ter colocado a suspensão a rosca nele. Mano, hoje a gente vai fazer aquela lavagem, acho que faz muito tempo que a gente não faz esse tipo de vídeo. Mano, vamos fortalecendo, deixa muito like, se inscreva no canal e acompanhe a lavagem que o meu polão baixa. Dá pra baixar mais rapaziada, vai vir mais baixo ainda. Mano, fortaleça, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, estamos rumo a 19 inscritos. E logo, logo a gente vai bater esse número tão sonhado rapaziada. Então, bora lavar o polão, mano, depois de acho que quase um mês, acho que quase um mês que eu não lavo, mano. Então, merece rapaziada. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Rapaziada, finalizamos aqui a lavagem, cara. Confesso pra vocês que deu trabalho, hein? Tava muito sujo, mas o resultado ficou brabo, mano. Acompanhem. Primeiro... Primeira lavagem no meu carro, baixo, rapaziada. Primeira lavagem no polão, o sedã, baixo. Então, olha como ficou, rapaziada, o resultado. Tchau. Tchau. Tchau.